E o governo da Austrália quer proibir o uso das redes sociais para crianças e adolescentes menores de 16 anos. O país está testando um sistema de verificação de idade para ajudar a bloquear o uso de plataformas sociais por crianças. A medida poderia afetar o Instagram, o Facebook, o TikTok e o X, antigo Twitter. Não serão permitidas exceções para crianças que tenham consentimento dos pais para ter perfis nas redes, nem para aquelas que já têm contas abertas. O governo australiano alega que o uso excessivo das mídias traz riscos para a saúde física e mental dos jovens. O primeiro-ministro australiano disse que um projeto de lei será entregue ao parlamento do país ainda neste ano. Um tema que mobiliza vários governantes mundo afora, não é, Débora? E aqui no Brasil também está uma discussão em relação ao uso nas salas de aula. A gente já tratou disso. Inclusive, pode ser que hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa vote um projeto nesse sentido. Nesse sentido, proibindo o uso de telefones pelos estudantes das redes, tanto pública quanto privada, do estado de São Paulo. É um projeto da deputada estadual Marina Elou, do Partido Rede, mas que conta com adesão de vários outros deputados estaduais, inclusive da base do governador Tarcísio de Freitas. Então, há uma expectativa de que não só o projeto seja aprovado, talvez ainda na sessão de hoje, mas também seja sancionado pelo governador quando a Assembleia Legislativa deliberar, Débora.